Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meus irmãos, eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Restes e é uma alegria estar com você neste dia. E hoje uma alegria redobrada encontrar esta família deste canal, porque hoje nós nos encontramos com Nossa Senhora. Você vem acompanhando o nosso trabalho durante estes dias e percebendo que o Instituto foi preparando o nosso coração para um grande acontecimento. Na verdade, nós estamos nos preparando para um mês inteiro com Nossa Senhora. Hoje, 30 de abril, nós iniciamos com o nosso livro Caminhando com Maria. Uma data solene, um mês tão solene, um mês da mãe precisa ser preparado. Estávamos com as nossas lives, os stories, enfim, as redes sociais movimentando o tempo todo. Por quê? Porque nós vamos passar este mês de maio caminhando com Maria. E nós estamos, talvez, mais do que nunca, tão necessitados das graças que Deus deseja nos conceder por meio da intercessão poderosa de Nossa Senhora. E eu já inicio este vídeo, então, pedindo que você coloque, deixe aqui no nosso canal, nos comentários, as suas intenções para este mês. A graça que você deseja alcançar, aquilo que você precisa conquistar, aquilo que você está mais necessitado. Pedindo, clamando a proteção física e espiritual de Nossa Senhora. Vamos juntos rezar. Esta oração comunitária, ela tem um poder. E nós estamos rezando com Nossa Senhora. Aquela experiência dos apóstolos reunidos em oração com Maria e vem sobre eles o Espírito Santo Pentecostes. Que este mês de maio, antecipando esta data, seja um mês de Pentecostes. No sentido de que seja um mês, sim, de derramamento do Espírito Santo e de muitas graças em sua vida. Eu tenho certeza que ao longo deste mês, não apenas no final do mês, mas ao longo deste mês, inúmeros serão os testemunhos das graças alcançadas por meio das mãos, por meio da intercessão de Nossa Senhora. Eu não tenho dúvida. Muitos testemunhos chegarão. Por quê? Porque Nossa Senhora está atenta às suas necessidades. Antes de iniciarmos, então, no tema proposto para este dia, Claro, você já vai pegando aí o seu e-book, o seu livro digital, que o Instituto Resed preparou com tanto carinho para você. Já vai pegando, se preparando. E mais uma coisa, né? Já preparou o seu altar para Nossa Senhora neste mês? Olha só, hoje o nosso altar está assim. Talvez, né? À medida que os dias forem passando, nós vamos fazendo algumas adaptações, trazendo algumas surpresas para Nossa Senhora. Por que não? Nossa Senhora gosta de surpresas. Coloque flores para Nossa Senhora, a capelinha, não é? O terço, enfim, prepare este altar para rezar com Nossa Senhora. Isso tudo faz parte, né? Esse ambiente exterior nos ajuda, né? Fala ao nosso coração. E aí o convite que eu quero fazer para você, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Quantas pessoas reclamam para nós depois que ficaram esperando uma pessoa mandar o link, e aí a pessoa não mandou, e aí não rezou conosco. Vamos, para com isso, olha. Você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, e aí resolvido todos os problemas. Porque tão logo nós postarmos um vídeo, você vai ser comunicado e já pode imediatamente estar rezando conosco, tendo acesso a este material fresquinho, né? Saindo do forno, você já está acessando este material, e sendo evangelizado por ele, sendo alcançado por ele. Combinado? Então faça a sua inscrição. Se você não souber, pede ajuda a alguém, né? Com certeza, quantas pessoas poderão lhe ajudar a estar se inscrevendo no nosso canal. Vamos invocar o Espírito Santo? Sem ele nós nada podemos? Invocando inicialmente a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com as orações preparatórias para todos os dias, né? Deixa eu lhe familiarizar aqui com o nosso livro, na página 8 do seu e-book. Isso são as orações preparatórias para todos os dias. Vamos rezar juntos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração para todos os dias. Senhor Todo-Poderoso e infinitamente perfeito, de quem procede todo o ser, e para quem todas as criaturas devem sempre se elevar, eu vos consagro este mês e os exercícios de devoção que em cada um de seus dias praticar, oferecendo-os para vossa maior glória em honra de Maria Santíssima. Concedei-me a graça de santificá-lo com piedade, recolhimento e fervor, Virgem Santa e Imaculada, minha Eterna Mãe. Volvei para mim vossos olhos, olhares tão cheios de doçura, e fazei-me sentir cada vez mais os benéficos efeitos de vossa valiosa proteção. Anjos do céu, dirigi-me aos passos, guardai-me à sombra de vossas asas, pondo-me ao abrigo das ciladas do demônio, pedindo por mim a Jesus. Maria e José, sua santa bênção. Amém. Assim seja. Meus irmãos, nós iniciamos neste dia, já é proposto o tema para nós, no livro Caminhando com Maria, os louvores a Maria. O que é que nós temos a meditar então neste dia? Eu já inicio lançando essa pergunta. Como você tem louvado o Senhor? Nós muitas vezes nos deixamos tomar por um espírito de murmuração, esquecemos do louvor. A alma que louva, mais ela deseja louvar. E quanto mais deseja louvar, mais então ela louva. É um ciclo maravilhoso. Por isso eu quero te convidar neste dia a prorromper os seus lábios, o seu coração, sua alma num louvor. Imitando Nossa Senhora que louvava todo o tempo. E não havemos de dizer que Nossa Senhora louvava porque afinal ela foi eleita, porque afinal ela era a predileta, porque afinal ela é a mãe de Deus, então ela não passou por dificuldades. Não, isso não é verdade. Nós conhecemos a vida de Nossa Senhora e sabemos quantas dificuldades Nossa Senhora enfrentou exatamente pela missão que lhe foi confiada, de mãe de Deus, de mãe do Salvador. Você lembra quando o velho Simeão profetiza e diz Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma? Você lembra quando Nossa Senhora teve que fugir para o Egito porque queriam matar o seu filho? Você lembra de Nossa Senhora batendo nas estalagens à procura de um abrigo para poder ter o seu filho e lhe era negado acesso a todos os lugares? Você lembra que Nossa Senhora perdeu Jesus por três dias, a aflição do seu coração? Você lembra dessa mãe das dores aos pés da cruz de Jesus, vendo seu filho ser morto? Pois é, mas uma coisa também nós havemos de lembrar, em todo o tempo saia da boca e do coração de Nossa Senhora o louvor a Deus. Nossa Senhora neste dia deseja comunicar aos nossos corações, alcançar de Deus para nós um espírito de louvor. Vamos louvar o Senhor? Que maravilha louvar! E como o Senhor se alegra quando nós entoamos louvores à Mãe de Deus? E aqui eu peço licença para contar um breve testemunho. Não é novidade para você que enquanto consagrado não significa que nós estejamos ilesos, muito pelo contrário, as tentações nos sacodem todos os dias. E essas tentações que vêm de todos os lados, interiormente e exteriormente, eu particularmente, Mãe Maria Raquel, procuro vencê-las entoando louvores à Maria. O ofício da Imaculada Conceição, que arma poderosa, um louvor. Deus o salve virgem filha de Deus Pai, Deus o salve virgem mãe de Deus Filho, Deus o salve virgem esposa do Espírito Santo e seguimos esta oração poderosa. Outra arma de louvor, a Ladainha Nossa Senhora, quantas tentações de maneira particular contra a pureza. Eu já venci entoando a Ladainha Nossa Senhora, Mãe Caxíssima, Mãe Puríssima, Mãe Imaculada, Mãe Prudentíssima, Rainha das Virgens, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, entoa neste dia louvores à Mãe de Deus. E você vai perceber, como diz São Bernardo aqui, neste escrito que foi colocado no início do nosso livro, Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pense em Maria. Invoca, Maria. Que seu nome nunca se afaste dos teus lábios e jamais abandone o teu coração. E para alcançares o socorro da sua intercessão, não negligencies os exemplos de sua vida. Ao segui-la, não te desviarás, rezando a ela, não desesperarás, pensando em Maria, evitarás todo o erro. Se ela te sustenta, não cairás. Se ela te protege, nada terás a temer. Se ela te conduz, não te cansarás. Se ela te é favorável, alcançarás a meta. E assim verificarás, pela tua própria experiência, com quanta razão foi dito e o nome da Virgem era Maria. Cada vez que nós pronunciamos este nome Maria, o céu se rejubila, os anjos entoam louvores junto conosco. E cada vez que nós dizemos Maria, sabemos muito bem que ela diz Jesus. Meu irmão, que este nome esteja em teus lábios e em teu coração. Ao preparar este momento de oração com você, nós vamos ter um mês inteiro. Mas quantos testemunhos da intervenção de Maria na minha vida, eu desejo, eu tenho para partilhar com você. E se você me der licença, eu vou estar durante este mês partilhando. São intervenções tão simples e tão extraordinárias ao mesmo tempo da presença de Nossa Senhora. O meu sim, a vocação, foi graças a Maria. A minha perseverança é graças a Maria. Tudo, tudo na minha vida é graças a Nossa Senhora. E eu sei que você receberá a graça também, se ainda já não percebeu, de perceber ao longo deste mês como todas as graças na sua vida vieram por meio de Nossa Senhora. Eu quero partilhar com você, está no seu livrinho aí, Caminhando com Maria, na página 11, esta frase de São Boaventura. Quando ele diz, exulta minha alma, exulta e alegre-te em Maria, porque muita aventura está prometida aos que a louvarem. Muita aventura, bem-aventurança, felicidade, eternidade, graças estão prometidas àqueles que o louvam, Nossa Senhora. Alegra o coração de Deus este louvor. E para finalizar, quero trazer aqui um testemunho. É um exemplo, né, cada dia o nosso livro Caminhando com Maria traz uma meditação sobre o tema, né, aquele tema escolhido para aquele dia hoje, os louvores à Maria, e traz um exemplo, um testemunho. Hoje nós temos aqui o testemunho do padre, não é, São José de Anchieta, este padre espanhol, conhecido como apóstolo do Brasil, esse padre jesuíta que chegou em terras brasileiras e foi um dos pioneiros na evangelização destas terras, um dos responsáveis por introduzir o cristianismo neste lugar. Um grande devoto de Nossa Senhora. Conta-se que com apenas 16 anos, José de Anchieta chegou diante de uma imagem de Nossa Senhora e fez, emitiu diante dela o seu voto de castidade. Sim, nós confiamos a Maria, os nossos votos, os nossos bons propósitos, porque sabemos que sem o auxílio dela, nós não conseguimos. E este santo, então, confia-se à Santíssima Virgem Maria. É um grande adorador, um grande apaixonado por Jesus Eucarístico, porque a devoção à Nossa Senhora, ela inflama o nosso coração de amor à Eucaristia. E é o exemplo deste santo que hoje nós trazemos. Olha só, na página 14, vai nos dizer assim, Certa vez pregando na igreja, no dia da festa da Conceição, São José de Anchieta perdeu os sentidos. E quando o povo acudiu, julgando tratar-se de enfermidade ou acidente, ele tornou a si. E continuando o sermão, exclamou, Quereis saber as messeis de Nossa Senhora, os favores dela? Pois ainda agora, veio de fora, de acudir a uma sua devota que por ela tinha chamado. Nossa Senhora estava acudindo alguém que lhe suplicou auxílio e acabou de chegar. E por sinal, vereis os seus vestidos, a sua túnica, o seu manto molhado de orvalho. E não é que é verdade? O povo atônito notou que o manto de Nossa Senhora, a roupa que ela vestia, na imagem que tinham ali diante dos olhos, traziam vestígios do caminho. Um fato miraculoso. Imagina que essa imagem de Nossa Senhora, e quando nós nos aproximamos dela, o seu manto estava molhado, traziam vestígios do caminho. É uma experiência que José de Anchieta viveu, partilhou com aqueles fiéis, e hoje este testemunho também deseja inflamar os nossos corações. Não há dúvida da intercessão de Nossa Senhora. Quantos a chamam, não é? De a onipotência suplicante. Nossa Senhora consegue tudo do coração de Deus. Por quê? Porque ela sabe, ela pede ao Senhor aquilo que o Senhor deseja conceder. Não lembra, não é? De Caná? Aqueles noivos em apuros, e o que Nossa Senhora fez? Intercedeu. E alcançou do seu filho aquela graça que aqueles noivos precisavam e desejavam. E eu pergunto, qual é a sua necessidade hoje? Qual é a graça no dia de hoje? Não no final deste mês de maio, não. A graça do dia de hoje. Nós pedimos muito pouco. O Senhor nos diz na palavra, pedi e recebereis. Vocês recebem pouco porque pedem pouco. E ainda o pouco que pedem, pedem mal. Não pedem por meio de Nossa Senhora. Não pedem conforme a vontade de Deus. Vamos sentar na escola de Nossa Senhora nesse mês de maio. Vamos imitar Maria. Vamos aprender com Maria a agradar o coração do seu filho. A agradar o coração de Deus. Qual é a graça que hoje você precisa? Ou quais as graças? Deus é poderoso para realizar. Não é assim que Nossa Senhora entoa? O poderoso fez em mim maravilhas? E eu tenho certeza que ao longo destes dias, você vai entoar junto com Nossa Senhora. O poderoso fez em mim, faz em mim maravilhas. Desafio você, inclusive, a colocar aí nos comentários. Vamos todos juntos entoando. O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso faz na minha vida maravilhas. Que bênção poder louvar o Senhor por meio de Nossa Senhora. E vamos então rezar a nossa oração final neste dia. Está na página 15 do seu livro, Caminhando com Maria. Ó Maria, não suceda jamais que minhas culpas vos possam impedir de exerceres o vosso grande ofício de piedade, que vos constitui advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguríssimo dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano na fonte da misericórdia, negue sua piedade a um infeliz que a invoca. Vosso ofício é ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio, vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. A oração final veio nos lembrar que esta Mãe também é a nossa Mãe de Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma surpresa para você. Ao longo de todos esses dias, caminhando com Maria, em cada dia está aqui a nossa caixinha de surpresas, a nossa caixinha das virtudes. Cada dia, eu e você, nós vamos juntos sortear, na verdade, o designio de Deus sobre nós. É Ele que vai dizer, nós vamos tirar de dentro dessa caixinha uma virtude que Nossa Senhora nos chama a praticar no dia de hoje. Não é amanhã, é no dia de hoje. Amanhã virá outra virtude. Qual será a virtude que Nossa Senhora deseja que eu e você pratique neste dia? Vamos ver qual a virtude. O que é que você já vai pensando? Meu Deus, o que Deus deseja que eu pratique neste dia? O que é que Ele vai me pedir? Será que Ele vai me pedir a paciência? Será que Ele vai me pedir a humildade? Será que Ele vai me pedir a caridade? Olha só, o Senhor nos pediu. Por meio de Nossa Senhora, consegue enxergar? O Senhor pediu que nós vivêssemos a caridade. Está pequenininho, não é? Mas o Senhor pediu que nós vivêssemos a caridade, o amor. Está vendo o coração de Nossa Senhora? O coração de Nossa Senhora tem uma chama de fogo aqui. Essa chama é a chama ardente. Uma caridade ardente. Eu sozinha não consigo amar. Sozinha não consigo ser caridosa. É muito exigente essa virtude. Por isso vamos pedir a Nossa Senhora. Que nesse dia Nossa Senhora alcance para nós esta graça. De vivenciarmos a virtude da caridade. O Senhor não nos manda o impossível. Se Ele pediu, é porque Ele deseja nos conceder a graça de correspondermos a esse desejo do coração dEle. Já vai pensando. As situações com o meu esposo, quando chegar em casa, os meus filhos, talvez, certamente estão em casa, né? Por causa deste isolamento. Quantas oportunidades nós estamos tendo de viver a caridade. E olha, não vive a caridade só quando lhe convém. Vou deixar essa caixinha aqui perto, pode ser? Perto de Nossa Senhora. Não vive a caridade só nas situações que lhe convém. Porque a caridade, ela é uma virtude, ela é heróica. É exatamente quando lhe incomodar. É exatamente quando lhe for difícil. É exatamente quando for exigente. São essas as oportunidades de vivenciarmos, então, essa virtude tão querida do coração de Deus. Então, 30 de abril, qual o propósito? Vivermos juntos a caridade. Meu irmão, e antes de finalizarmos este vídeo, claro, eu quero fazer a pergunta pra você. Já adquiri o seu e-book Caminhando com Maria? Ainda não? Dá tempo? Corre lá. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Você clica e sabe como está adquirindo este livro fantástico em formato digital que o Instituto preparou pra você. O exemplo que eu mencionei, a meditação de hoje, tudo, está contido nesse livro durante todos os dias do mês de maio. Esse conteúdo está condensado nesse livro que nós preparamos com carinho. Você tem acesso a um material de qualidade e você ainda ajuda o Instituto Reste de por apenas R$ 16,90. Frete? Não tem frete. É em formato digital. Não vai demorar dias pra chegar na sua casa. Não, instantâneo. Você já tem acesso a ele imediatamente. Não perca tempo. E se você quiser ainda mais, Nossa Senhora, como mãe, ela é pródica, ela exagera. Se você quiser mais, o Instituto Reste de preparou um combo pra você. Capela de Nossa Senhora de Fátima. O terço de Nossa Senhora. Esse mesmo tercinho que Nossa Senhora está segurando nas mãos. Uma vela que você vai estar podendo colocar no seu altar, né? E aí rezando com ela e ainda mais o livro Caminhando com Maria em formato digital por um preço especial. São quatro produtos em um combo por um preço especial. Adquira já o seu. Meu irmão, minha irmã, foi uma alegria estar com você nesse dia. Estamos apenas começando. É um mês recheado de graças. Não esquece de compartilhar esse vídeo, chamar pessoas pra estar conosco nessa experiência. Curtir e deixar o seu comentário. Como foi esse primeiro dia? Quais as expectativas do seu coração pra este mês com Maria? Quanta alegria estarmos juntos. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.